Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quatro motivos para você não conseguir baixar o WhatsApp no celular. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Play Store ou a Apple Store para a gente estar pesquisando por esse aplicativo, tá? Então aqui eu vou digitar o WhatsApp e eu vou estar falando aí desses quatro motivos aí para você não conseguir baixar o aplicativo no seu celular, tá? O que pode acontecer aí para impedir de você baixar o aplicativo? Bom, se você não conseguir baixar ou atualizar o aplicativo do WhatsApp no seu celular, é necessário que você saiba que existem alguns motivos associados a esse tipo de problema. E isso acontece porque o aplicativo de mensagem requer alguns requisitos mínimos para ser instalado, tá? Então, por exemplo, é comum que a maioria dos problemas aí que impedem o download do WhatsApp esteja atrelados a dispositivos Android, ou seja, normalmente se você estiver usando Android você vai sofrer bastante problemas aí, porém quem usa também iPhone e iOS pode também sofrer esses mesmos problemas, tá? E a gente vai entender um pouquinho quais são esses problemas aí, tá? O primeiro ponto, pessoal, é justamente não haver espaço de memória no aparelho. Então, muitas das vezes aí o seu aplicativo ou o seu celular, ele possui pouca memória, então você não consegue fazer a instalação do aplicativo dentro do seu celular, tá? Então, um dos problemas mais comuns aí para a gente não conseguir baixar o aplicativo do WhatsApp é justamente a falta de memória interna no aparelho. Então, isso significa que o seu celular não tem espaço suficiente e você precisa fazer o que? Desinstalar outros aplicativos, tá? Então, essa é a solução, tá bom? Se você tiver sofrendo com um espaço de memória no seu aparelho, a solução é você apagar mídias e outros arquivos aí, tá bom? Bom, a segunda coisa, pessoal, que vocês podem fazer aí, o segundo problema que pode estar impedindo aí de vocês baixarem o aplicativo, é o aplicativo não estar compatível com o seu aparelho e isso pode acontecer também, tá? E aí, é importante que vocês atualizem o Android ou atualizem o iPhone de vocês aí com as versões mais novas, tá? Por exemplo, a versão, para quem usa iPhone, a versão do iOS 12, uma versão superior e para quem usa Android, a versão 4.1 também é uma versão superior, tá? É necessário que vocês se atentem a essas informações, tá bom? O terceiro ponto aí, pessoal, é justamente o WhatsApp não está disponível no seu país, mas será que isso realmente pode acontecer? Sim, pode acontecer, tá? E aí, o problema pode estar relacionado com as configurações do seu aparelho, tá? Então, é importante aí que vocês façam o processo de configurar o seu aparelho ou você também pode fazer o processo de baixar o APK do WhatsApp, tá bom? Então, se você fizer esse processo de baixar o APK do WhatsApp, tem alguns sites que o pessoal instrui e mostra como funciona esse processo, tá? E aí, você instalando, você vai conseguir resolver o seu problema, tá bom? Outro ponto muito importante é a questão de códigos de erro que aparecem quando você tenta fazer a instalação do WhatsApp no seu celular. É necessário que você faça algumas configurações para resolver esse problema, tá? E quais são essas configurações? Bom, primeira coisa, se você estiver usando Android, o que vocês vão precisar fazer, tá? É necessário que você acesse as configurações do seu aparelho Android. Fazendo isso, pessoal, vocês vão acessar a opção de usuários e conta e depois você vai remover a sua conta e vai confirmar essa ação, depois reinicia o seu aparelho e entra novamente ali quando o seu aparelho voltar, você vai fazer o login na sua conta do Google, tá? E aí, você pode fazer esse processo que eu acredito que vocês já vão conseguir. Outra coisa importante também é você limpar o cache da Google Play ou também aí do seu iPhone também, tá? Da Apple Store. Você pode fazer esse processo de limpar o cache porque muitas das vezes pode ser isso que esteja atrapalhando aí o seu processo de download do aplicativo, tá bom? Bom, basicamente, são esses os motivos aí que impedem de você baixar o aplicativo do WhatsApp. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.